Olha, o SAMU e a Polícia Militar, eles precisaram ser chamados para socorrer um homem vítima de esfaqueamento. É, e o Alfredo Neto, ele volta com informações e vai contar pra gente a respeito dessa ocorrência. Mais uma vez, bom dia pra você, Alfredo. Bom dia novamente, Fernando, Antônio Luiz e a todos. Ontem foi um bafafá, foi um tremendo caos pra Polícia Militar e pro SAMU devido a um esfaqueamento. O caso aconteceu na rua Eunice de Campos, no bairro Vila Terezinha, próximo ao Nossa Senhora Aparecida, aonde ligaram pra Polícia Militar Fernandinho e informaram de que quatro homens teriam invadido a casa desse homem de 49 anos e estariam o esfaqueando após espancá-lo. A força tática foi rápida para o local e, ao chegar no local, já encontrou o homem na calçada, ensanguentado, discutindo com um grupo de pessoas. Em conversa com as pessoas ali, os mesmos relataram que, ao chegar na residência ali para cobrar uma dívida dele, ele já estava esfaqueado e sangrando. Para os policiais, dois adolescentes e um adulto que estavam no local contaram que esse homem de 49 anos caminhava pela rua Maria Guilhermina Esteves quando os garotos que estavam sentados em frente à residência acabaram sendo agredidos por esse homem gratuitamente, sem fazer nada pra ele. Acabou desferindo o soco contra esses adolescentes. A mãe de um dos adolescentes foi tirar satisfação com esse homem de 49 anos, acabou sofrendo um corte no braço, porque esse homem de 49 anos estaria com uma faca de serra e teria golpeado essa mulher que acabou sofrendo um corte no braço. Os adolescentes, para defender a mulher e também para se defender do homem, acabaram golpeados no braço, sofrendo cortes no braço e foram até a residência para cobrar satisfação. Só que, ao chegar no local, o homem já estava esfaqueado. Para a polícia militar, a vítima, o homem de 49 anos, que estava bastante alterado e os militares não soubem dizer se ele estava sob efeito de álcool ou de entorpecentes, o mesmo disse que teria discutido na rua, não se lembrava as causas e com quem discutiu e teria ido embora. Quando ele estava dentro da casa dele, que é poucos metros do local onde ele teria discutido com os adolescentes, um homem apelidado de Fuminho, segundo ele de Fuminho, teria invadido a casa, agredido ele e o esfaqueado. O homem, que não corre risco de morte, foi levado para o hospital auxiliadora com uma perfuração no tórax do lado direito e uma no braço esquerdo. Ainda bastante alterado, foi necessário que o médico do SAMU e os socorristas conseguissem ele fazer a medicação, acalmasse o homem para que ele pudesse ser levado para o hospital auxiliadora para receber o atendimento. O pai do adolescente e o adolescente foram até a DEPAC, aonde prestar esclarecimento. Foi feito um boletim de ocorrência de agressões mútuas, lesão corporal e o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil, aonde todas as partes serão chamadas para prestar esclarecimento. A polícia ainda tenta identificar quem seria esse sujeito, tal Fuminho, que teria esfaqueado esse homem, quais seriam os motivos. Se seria dívida de drogas ou seria discussão por outros crimes ou alguma coisa relacionada à discussão. O que se sabe é que esse caos todo ontem à noite acabou terminando com um homem de 49 anos faqueado e com dois adolescentes agredidos e uma mulher lesionada no braço com um corte de faca provocado por conta desse homem que estava fora de si e causou esse transtorno todo, Fernando. Alfredo, seguindo o noticiário, não, realmente é uma ocorrência terrível, né? Gente, olha a faca que o camarada tentou tirar a vida do outro. A faquinha, para você que não está acompanhando em imagens, para você que está ouvindo pela Rádio Cultura, uma faquinha de cortar pão. Sabe aquelas faquinhas de serra que você corta o pão francês para passar manteiga? Para passar margarina? Para colocar a mortadela no meio? Essa faquinha. Então a pessoa tentou matar o outro com uma faquinha de serra e tem muito rolo e confusão, inclusive tem que descobrir quem que é esse tal do fuminho aí. Alfredo, seguindo aqui, ontem uma carreta tritrem utilizada no transporte de toras, de toras de eucalipto, ela tombou ali na BR-158, ali indo para Três Lagoas, perdão, sentido Brasilândia, sentido Três Lagoas-Brasilândia. Você sabe me dizer como é que está o trânsito nesse momento? Se já foi restabelecido, se o trânsito segue lento, se esse veículo já foi retirado do local, se esse tritrem já foi retirado do local, como é que está? Fernando, o trânsito está complicado no local, porque é uma interseção da BR-262, que é a BR-158, é bastante movimentado o local. É um ponto onde fica a 200 metros da rotatória, que interliga a BR-262, que é a BR-158, para quem vai sentido a Brasilândia, e o trânsito está bastante complicado, por ser horário de pico, o pessoal que vai para a fábrica de celulose, ou que vai para a Brasilândia, precisa passar pelo local. O acidente ocorreu na data de ontem, de manhã, o motorista seguia de uma fazenda, a qual ele colheu o eucalipto, e esse eucalipto seria levado para Lençóis Paulista. Os motivos do tombamento ainda não estão claros, ainda depende de investigação da Polícia Rodoviária Federal. O que se sabe é que o motorista acabou saindo da pista com o caminhão, o caminhão acabou tombando do lado direito, para quem vem de Brasilândia, de Três Lagoas, a 200 metros da rotatória que dá acesso à BR-262, o motorista não se feriu, o caminhão ficou tombado com a carga de eucalipto até a data de hoje, quando foi disponibilizado para o local uma outra carreta tritrem, mais um veículo, uma máquina, o pessoal chamou de grua, utilizada para fazer a remoção dessas toras de eucalipto, que estão esparramadas na lateral da rodovia, para um caminhão, para que esse material seja levado para Lençóis Paulista, o caminhão seja destombado e seja levado para uma oficina ou para o pátio da empresa, aonde será periciado. O trânsito está lento, então para quem for pegar a rodovia 158, que vai fazer a ligação à fábrica de papel e celulose usando ou Brasilândia, vai precisar um pouco de paciência e de atenção dos condutores para passar pelo local, porque a máquina necessita de espaço para fazer a remoção desses produtos e fazer o carregamento desse outro caminhão que está sobre a pista, para fazer a remoção e o destombamento desse veículo, e vai se estender um pouquinho tanto esse trabalho de remoção desse material como quando for liberado, Fernando, vai ser necessário muito cuidar dos motoristas por conta do excesso de veículos retidos. As filas vão ser enormes, então vai ser necessário um pouco de atenção redobrada desses motoristas para evitar uma ultrapassagem regular ou às vezes o excesso de velocidade acabar se deparando com um veículo lento na pista, pesado e acabar causando um acidente, então vai ser preciso um pouco mais de atenção desses condutores. Fernando, obrigado Alfredo pelas informações, agora o Alfredo vai colocar o seu tênis, vai colocar a sua camiseta e vai dar algumas voltas aí na lagoa para seguir com esse físico, aí dando referência para nós aqui, todos nós estamos precisando entrar na mesma vibe do Alfredo. Alfredo volta daqui a pouquinho no TVC agora com mais informações, fala Totó. Não, o Alfredo quer falar. Ah, o Alfredo, o Alfredo. Vocês que pensam mal, eu já dei quatro voltas na lagoa e todo dia são duas. Aham. De moto. De moto. É, mas com esse preço do combustível, meu querido, é bom dar uma voltinha só. Abraço, Alfredo Neto, obrigado pelas informações. Então, e já estou petit. Não sei soods... Não sei? Gente, que �ivathistoire, é samba disso لوves.